de Rio Preto, a polícia desencadeou a operação Caixeiro Viajante e prendeu uma dupla suspeita de praticar estelionato. O Vitor Garcês conversa comigo agora ao vivo e vai trazer detalhes pra gente desse trabalho policial aqui no interior de São Paulo. Vamos lá, Vitor! Boa tarde! Boa tarde, Fabiano! Ótima segunda-feira pra todo mundo que está nos acompanhando. Os policiais civis de Valentim Gentil realizaram essa operação Caixeiro Viajante com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva na cidade de Guaíra, que também fica aqui no interior do estado. Segundo informações da Polícia Civil, Fabiano, esses mandados foram cumpridos contra uma quadrilha que é suspeita de praticar vários golpes em todo o estado de São Paulo. Ainda segundo informações aí da Polícia, durante esta operação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, que são os dois suspeitos aí de envolvimento nessa quadrilha de estelionatários. Fabiano, ainda segundo informações da Polícia Civil, durante a operação foram apreendidos três celulares, três veículos, documentos que seriam utilizados pelos bandidos durante ali a prática dos golpes, além de cartões de créditos e três veículos. Segundo informações da Polícia, todos esses documentos podem ser das vítimas que infelizmente caíram no golpe desses estelionatários e esses documentos podem ter sido furtados e com os documentos das vítimas, os bandidos aplicavam os golpes aí, causando prejuízos milionários a essas vítimas. Ainda segundo informações da Polícia, essa operação Caixeiro Viajante tem como objetivo cumprir mandados aí contra essa quadrilha que é suspeita de atuar em várias cidades do interior de São Paulo, deixando aí um prejuízo em golpes aplicados do tipo de estelionatos. Vários estelionatos foram aplicados por essa quadrilha utilizando documentos pessoais aí dessas vítimas. Inclusive, somente em Valentim e Gentil foram identificadas quatro vítimas que caíram no golpe aí dessa quadrilha. Fabiano? Pois é, eu nunca fui vítima de um estelionatário, nunca caí num golpe dessa natureza, mas uma vez clonaram, de alguma maneira, o meu cartão de crédito, eu estava de férias, no Nordeste, inclusive, do outro lado do país, e eu comecei a receber SMS no meu celular de compras, de confirmação de compras na capital paulista, ou seja, eu morava em Prudente, no interior de São Paulo, estava no Nordeste de férias e alguém estava comprando com o meu cartão, entre aspas, na capital paulista. Isso gera uma indignação, viu, Vitor? Um sentimento de impotência, de você não ter o controle nas informações que são suas. Então, por isso que a gente tem que ficar muito de olho, tem que estar aí sempre esperto e tomar muito cuidado, porque quando você cai na mão de um estelionatário ali, ele causa um prejuízo enorme, principalmente financeiro. E aí você, que não tem culpa de nada, acaba tendo aí que gastar tempo, às vezes gasta dinheiro, e às vezes não recupera o dinheiro que você perdeu com o estelionato. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, as quadrilhas são cada vez mais especializadas, os caras utilizam aí da tecnologia para poder ludibriar o cidadão de bem. E o trabalho da polícia é essencial para tirar de circulação. As leis é que são fracas, viu, Vitor? As leis aí para quem comete estelionato, na minha opinião, são fracas. Os nossos legisladores precisam aí endurecer essas leis. Muitas vezes o cara não fica nem preso, não responde o processo atrás das grades, fica em liberdade, comete o crime uma vez, a polícia pega, depois o cara comete o crime de novo. Então, nós precisamos de leis mais duras contra esses sacanas aí que ficam tentando pegar nosso dinheiro, Vitor. Exatamente, Fabiana. A polícia está fazendo a parte dela, como nesta operação Caixeiro Viajante, que mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva foram cumpridos contra essa quadrilha, suspeita de aplicar vários tipos de estelionatos e agora os dois suspeitos que foram presos durante a operação foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Colina, onde permaneceram à disposição da justiça. E a polícia continua investigando para saber se mais suspeitos também fazem parte aí desta quadrilha. Como a gente viu nas imagens, vários celulares, cartões de créditos, documentos pessoais foram apreendidos durante os mandados de busca e apreensão e esses documentos devem colaborar aí com as investigações. Documentos, inclusive, que podem ter sido furtados e usados pelos bandidos para aplicarem os golpes contra as vítimas. E como você disse, Fabiano, é muito importante as pessoas tomarem cuidado com os seus dados pessoais, documentos no geral, cartões bancários. É preciso tomar cuidado, não emprestar para qualquer pessoa, não passar dado pessoal para ninguém que você não conheça, principalmente por telefone ou outro meio eletrônico. É preciso cuidado porque as quadrilhas estão aí e qualquer golpe envolvendo estelionato causa um prejuízo milionário. Então é preciso evitar e agir com segurança para evitar aí ter esse prejuízo. A polícia está de olho, está em cima e atuando contra esses golpistas, mas também, como você disse, é preciso que as leis sejam cumpridas. Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Vitor Garcês, ao vivo, falando aqui no nosso...